Teoria bizarra da conspiração dos Simpsons. Vamos escutar, bora lá. As previsões dos Simpsons, uma inquietante coincidência ou uma sinistra... Olha aí, eu não fico tão ansiosa. Prepare-se para mergulhar em uma conspiração incontrolável. Há algum tempo atrás, encontrei uma mensagem enigmática que chamou minha atenção, apesar de sua pouca visibilidade. De acordo com essa mensagem, os Simpsons seriam, na verdade, um meio de comunicação subliminar orquestrado por uma sociedade secreta. Esses indivíduos mal intencionados... teriam se escondido entre os criadores da série para secretamente inserir no programa os próximos acontecimentos que eles planejaram. O quê? Esse grupo de elite teria escolhido os Simpsons devido à sua popularidade mundial, o que lhes permitiria atingir uma ampla audiência sem levantar suspeitos. Pagar mensagem. Mas como eles poderiam prever o futuro com tanta precisão? A resposta pode estar em uma complexa rede de indivíduos de alto escalão com uma cronologia dos eventos futuros. A série previu com exatidão eventos importantes como a eleição do Trump. A guerra europeia e até a pandemia Covid-19. É verdade. Essas inquietantes coincidências sugerem que os Simpsons são muito mais do que entretenimento. Então, você está pronto para questionar sua percepção dessa série e descobrir os segredos ocultos por trás de cada episódio. A cada dia, novas informações são reveladas e eu o manterei informado. Aliás, a gente pode olhar mais teorias desse canal, tá? Não tem problema. A gente pode reagir a mais teorias desse canal dos Simpsons ou mais teorias, tá? Já segue esse perfil para mais teorias e curiosidades.